Música Está começando mais um Atenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que será sensacional Vamos falar um pouco sobre quando nós não vemos as nossas orações respondidas Qual é a obrigatoriedade de Deus responder a nossa oração E por que Ele responde a uns e outros não? E as vezes a gente ora, somos homens de Deus, cumprimos a palavra, a lei Somos fiéis e parece que não temos as nossas orações respondidas Por que? A gente vai um pouco também na Bíblia ver situações parecidas com essa Para falar um pouco de hoje, porque hoje nós também somos muito velozes A gente quer orar e dentro de sete dias a gente ainda determina para Deus Deus, dentro de sete dias temos que ver alguma coisa Vamos falar um pouco sobre a velocidade que a gente vive hoje E a velocidade de Deus e como Ele vê algumas circunstâncias E como isso é tudo mostrado na Bíblia Para falar um pouco sobre como Deus se relaciona com os nossos pedidos E a obrigatoriedade dEle de responder A sua misericórdia em responder A sua graça em responder Para falar um pouco sobre isso e receber aqui a pastor Da Comunidade Cristiana Novo Dia também Escrita o pastor César Carvalho Pastor, bem-vindo, Anteraz Eu agradeço mais uma vez o convite por estar junto aqui com vocês Nesse tema que vai mexer muito porque nós estamos vivendo um tempo Em que para muitos crentes Deus é apenas um garçom entregador de coisas Que ele foi obrigado a fazer e entregar de acordo com a fé que eu tenho Ou seja, a fé para muita gente é mais importante do que a vontade de Deus Então é um tema bastante interessante Vai mexer na teologia da fé E isso vai mexer em algumas posições bastante dramáticas da igreja contemporânea Senhor César, fala um pouquinho só do livro aqui Da última vez que o senhor veio aqui no programa também nós mostramos Sorrir, Chorar e Pensar É, é um livro... Quem comprar e ler, o que vai encontrar aqui? Há motivos para sorrir, para chorar e para pensar Mas assim, é um livro de crônicas, de reflexões, de pensamentos e memórias É um livro que vai tratar um pouco da alma de um pastor que fez 50 anos de idade De alguma maneira E assim, eu vou tocar de lembrança até de meus bichos domésticos Até da minha infância eles fazem parte desse livro Da minha saudade, do meu totó Então tem coisa de todo gênero E uma leitura legal, eu vi que são crônicas Uma página, uma página e meia, tem uns que são meia página Uma leitura boa É, para pensar, para pensar sobre o assunto, né? Obrigado, pastor, pela sua presença no Antenados Também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto Que também é capelão, pastor Antônio Carlos Ramos Pastor, bem-vindo ao Antenados Sempre bom estar aqui, sempre bom rever os colegas e irmãos Já estivemos juntos no programa, né? E por acaso nos encontramos de novo, é bom isso Bom estar aqui, poder participar e ajudar no tema tão interessante Eu imagino que a gente vai sair daqui com alguns conceitos mudados, né? Eu imagino Obrigado, pastor, pela sua presença Também recebo ele, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular E professor de História de Israel Hermenêutica E hermenêutica no Instituto Teológico Quadrangular Pastor Carlos Monteiro, bem-vindo, pastor A paz seja convosco Mais uma vez, eu fico feliz de estar presente aqui Compartilhando com os irmãos, né? Com os pastores Dessa grande bênção E uma coisa eu tenho certeza Antes de mais nada Deus responde a todas as nossas orações Meu Deus! Vamos falar um pouco sobre isso Porque às vezes, eu vou te falar Quantas vezes a resposta de Deus pra mim foi silêncio Vamos falar um pouco Silêncio é resposta também? Sim Vamos falar também sobre isso Receber ele que é pastor E vice-presidente da comunidade Cristian Getsemane Também é cantor Meu amigo, pastor David Muniz Bem-vindo, queridão André, obrigado, prazer estar aqui novamente nesse programa E a gente já vai começar o programa com discussão, né? O que o pastor da Quadrangular já falou aqui Que Deus responde todas as nossas orações E é importante saber que Deus é onisciente Onipresente, onipotente Ele está aqui nesse exato momento E vai ser bom a gente passar pros ouvintes, telespectadores Aquilo que a gente conhece um pouquinho A gente não sabe tudo Quem sabe tudo é o Senhor E a gente está aqui também pra aprender Eu, como bom pra intercostar Professor David, canto uma música e falo assim Olha, Deus não rejeita a oração A oração é alimento Mas está falando de um salvo Se Deus não rejeita Deus rejeita a oração de alguma pessoa A gente vai debater um pouco sobre isso durante o programa Olha, durante o programa Vamos colocar na sua tela o contato Pra você interagir com o antenado exageral Antes da gente entrar Vai dessa? Não, não, calma, calma Eu gosto dessa música Depois eu vou pedir até pra botar BG E debata, hein Olha que eu vou proteger Mas antes disso Deixa eu entrar numa coisa que acho Não tem nada a ver Com esse tema de hoje Mas eu acho que eu queria ter Um pouco do Enfim, pela datação que a gente tem do programa E eu tenho visto Pelo menos na internet Muitas famílias e igrejas Acompanhando o drama dos refugiados E aí a igreja brasileira Eu acho que o Mundial está orando Sobre isso Deus dá uma saída Protege tudo E quando você vê um pouco dos periódicos E dos jornais Parece que Tipo assim Todo mundo está orando E a situação só vai piorar Pelo que muitos estão falando Enfim Cientistas políticos E tudo Olha, só vai piorar Porque as guerras estão aumentando O Estado do Islâmico está crescendo O pessoal está fugindo Embora todo mundo ore Parece que não se tem solução Deixa eu fazer uma pergunta Que foi a capa da Veja Dessa última semana Onde é que está Deus Em situações dessas De catástrofes Essa sensação Está todo mundo se perguntando E essa pergunta E essa pergunta Ela é basicamente Que gera Que é o ponto gerador Da teologia liberal Construída na Alemanha Que vendo os paradoxos Inexplicáveis Tenta responder Aquilo que não pode ser respondido De maneira simplista Nenhum ser humano E nenhuma Controvérsia humana Nenhuma dor humana É tão simples Quanto possa imaginar Qualquer um de nós Então responder E tentar responder A isso Talvez vai me transformar Em alguém bem simplista No advento do 11 de setembro Quando as torres caíram A filha de Billy Graham Numa tentativa também De responder ao mesmo questionamento Foi para a mídia E deu uma resposta Bastante controvertida Porém bastante incisiva Ela disse que Os americanos Tiraram Deus da escola Tiraram Deus de todos os lugares E agora Quando vem o desastre Queremos saber onde Deus está É controverso E é muito Incisivo Contundente Todavia Deus não é vingativo Todavia Ela vai cair Numa abordagem De resposta Ao paradoxo Quando na verdade O que a Bíblia manda fazer É que a gente chore Com quem está chorando E se alegre Com quem está se alegrando Não sei se foi o primeiro ministro Da Hungria Foi fazer um comentário Sobre essa questão Que você abordou Dos caras que estão vindo Dos refugiados E ele diz Que a igreja cristã Na Europa Está correndo risco Por causa dos refugiados Muçulmanos Uma profunda tristeza Do ponto de vista Daquilo que é a fé cristã Que deveria abraçar Essas pessoas Nesse momento Então a tentativa De explicar Onde está Deus Deus está na mesma posição Que estava Quando o seu filho Unigênito Está na cruz Morrendo por nós pecadores Ele está no trono Quando Isaías Vê o rei Uzias No ano que o rei Uzias Está morto E o caos Está no reino Deus está no trono E os serafins É a única menção Dos serafins Na Bíblia Cantam Santo, santo, santo É o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Mesmo que as circunstâncias Apareçam adversas Há um tempo Cairóis E há um tempo Cronos Que a gente nem sempre Vai saber explicar Então talvez O maior drama Que um pastor Vai enfrentar Seja a tentativa De explicar Ao invés de chorar Vocês Que sensação Vocês tiveram Quando viram E eu digo isso Porque muita gente Está se perguntando Isso mesmo Foi a capa Da revista mais lida No Brasil De notícias De onde está Deus E que Deus Pensa nisso E vocês vão ser Perguntados Provavelmente Essa semana Porque saiu agora Nesse fim de semana Como é que vocês Entendem situações Que se colocam Conta isso Eu fui perguntado Hoje Eu sou capelão Eu sou capelão Do hospital São Francisco Xavier Hospital Municipal De Itaguaí Da minha cidade E hoje pela manhã Eu estava na capela Dando meu expediente E um médico Do hospital Veio e se sentou Na capela Lá é um lugar Para todo mundo Se sentar A hora que quer De frente para a cruz Ele estava ali Refletindo E eu me aproximei dele E aí eu notei Que ele estava Refletindo Deixei ele à vontade Depois que ele terminou Ele fez essa pergunta Por que que Deus Não intervém Nessa situação Dessas crianças Morrendo Aquela criança Na beira da praia Morta Por que que Deus Não fez nada Aí eu perguntei a ele Mas você crê em Deus Ele disse Não, eu não creio em Deus Aí para lidar Com uma pessoa E falar de Deus Quando ela não crê em Deus A dificuldade Ainda é um pouco maior Né pastor Eu disse Olha Na verdade Eu disse a mesma coisa Que você disse aqui agora Deus está no trono Ele tem o controle De todas as coisas E se elas acontecem Nem sempre ele deseja Mas ele permite Então se Deus permite Deus tem um propósito E a gente nem precisa entender Deus vai De alguma forma Concluir o seu propósito E talvez um dia A gente entenda Porque foi assim com José José tinha só 17 anos E depois de anos e anos Sofrendo e sofrendo E sofrendo e sofrendo Quando ele encontra Com seus irmãos Ele diz Olha Foi por isso É para que a gente Não morresse de fome Que Deus me permitiu Lá atrás Ser traído e vendido Por vocês Então Deus tem um propósito Agora Se a gente vai entender Isso agora Se a gente vai entender Depois Se a gente nunca vai entender Deus vai continuar sendo Deus E eu vou continuar A ser o servo E eu não vou ter o direito Nenhum de intervir Nas propostas Planos e decisões E atitudes de Deus E permissões de Deus Para não ser tão fatídico De uma situação como essa Deixa eu chamar o intervalo Para depois a gente iniciar De quinta marcha Como estamos Eu vou a partir do ponto Que o pastor Antônio Carlos Deixou a gente aqui Falando na questão de José e também As crianças De um propósito maior A Bíblia é um livro De princípios É um livro de promessas Que E às vezes até Tem até Não vou dizer uma bula Mas tem passo a passo Para algumas coisas E às vezes nós entendemos Que se eu orar Se eu jejuar Se eu forfiar em dízimos E ofertas For o marido de uma só mulher Respeitar E para ele A gente faz uma lista Do que eu posso ser Então Deus Pela promessa Que está na sua palavra Pela Aquilo que ele disse Para mim Por aquele princípio De plantar e colher A gente imagina Que ele tem a Obrigatoriedade Às vezes De responder Um clamor Ou uma petição nossa Baseado no que está escrito Na Bíblia Não é eu não Baseado no que está escrito De fato na Bíblia Deus fala Ele cumpre aquilo Que ele fala Mas a minha questão É que quando eu vejo Situações assim De De um propósito maior Eu quero perguntar Como vocês entendem Que Deus lhe dá Com a situação Do indivíduo Que está correto Está louvando a Deus É um cara fiel Mas ele tem um propósito Que vai de contra Tudo aquilo que ele está pedindo Então tem um indivíduo Que é fiel Está me pedindo algo Segundo a minha palavra Mas porque o povo Do qual ele pertence Eu quero passar uma lição Geral E ele vai estar incluído Nisso Tipo Como é que eu faço Tipo Muita Tipo Às vezes Muitos cristãos Crentes são fiéis Que estão fugindo Das suas casas E morrendo Por causa Às vezes De um propósito maior De Deus Que a gente nem sabe Ainda qual é Mas às vezes Tem isso E talvez você Em casa Esteja vivendo isso Meu Deus Eu estou Tudo aquilo que o pastor Fala que tem que fazer Eu estou Eu leio a Bíblia Eu cumpro tudo Não tudo Porque não tem como Quase Mas a maioria Mas mesmo assim Eu não vejo as respostas Que eu peço De acordo com a palavra Por que? Como Deus lhe dá Com propósitos gerais E respostas individuais Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau